Lá vem a baiana Lá vem a baiana Mostrando os encantos Falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim Mais pra cima de mim Pode jogar seu quebranto Que eu não vou Pode invocar o seu santo Que eu não vou Pode esperar sentada Baiana que eu não vou Não vou porque não posso Resistir a tentação Se ela sambar Eu vou sofrer Esse diabo sambando é mais mulher E se eu deixar ela faz O que bem quer Não vou, não vou, não vou Nem amarrado Porque sei Se ela sambar Lá vem a baiana De saia rodada Santalha bordada Vem me convidar para sambar Mas eu não vou Mas eu não vou Lá vem a baiana Coberta de contas Pisando nas pontas Achando que eu sou o seu Ioiô Mas eu não vou Lá vem a baiana Mostrando os encantos Falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim Mais pra cima Mais pra cima de mim Pode jogar seu quebranto Que eu não vou Pode invocar o seu santo Que eu não vou Pode esperar sentada Baiana que eu não vou Não vou porque não posso Resistir a tentação Se ela sambar Eu vou sofrer Esse diabo sambando É mais mulher E se eu deixar Ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não vou Nem amarrado Porque sei Se ela sambar Lá vem a baiana De saia rodada Sandália bordada Vem me convidar Para sambar Mas eu não vou Lá vem a baiana Coberta de contas Pisando nas pontas Achando que eu sou O seu Ioiô Mas eu não vou Lá vem a baiana Mostrando os encantos Falando nos santos Dizendo que é filha Do Senhor do Bonfim Mais pra cima de mim Pode jogar seu quebranto Que eu não vou Pode rodar a baiana Que eu não vou Pode esperar sentada Baiana que eu não vou Pode esperar sentada Baiana que eu não vou Pode esperar sentada Baiana que eu não vou Resta ganha Vem me O meu amor Gente Que eu não vou Obrigado.